Quando analisamos a fundo o crescimento de empresas como Uber, LinkedIn e Airbnb, percebemos que fizeram muito mais que um grande produto. Havia uma rigorosa metodologia por trás, o Growth Hacking. O livro Hacking Growth, de Sean Ellis, mostra como através da geração de ideias e testes rápidos, é possível obter insights sobre o comportamento dos clientes e fazer melhorias incrementais que podem gerar um crescimento gigantesco e rápido, com pouco ou nenhum investimento em marketing. Estratégias de divulgação, juntamente com sacadas tecnológicas, podem trazer resultados extraordinários. O primeiro desafio é montar um time de crescimento que seja multidisciplinar. Seis funções são essenciais. Primeiro, líder de crescimento. É o gestor que define o foco da equipe, conduz as reuniões e cuida das metas e prazos dos testes. Segundo, gerente de produto. Supervisiona como um produto e seus recursos são melhorados. Terceiro, programadores. Desenvolve testes e melhorias tecnológicas no produto. Quarto, especialistas em marketing. Pensam no conteúdo e nas estratégias de marketing. Quinto, analista de dados. Cuida do alto volume de estatísticas que serão geradas pelos testes. E sexto, design de produto. Desenhe as telas e cuida da experiência do cliente. Divulgar um produto é essencial, mas não existe estratégia de marketing que salve um produto ruim. Por isso, antes de crescer é preciso descobrir se o produto é visto como imprescindível pelo mercado. O famoso must have. Produtos assim causam um fenômeno chamado de momento hará, quando o cliente percebe na prática sua utilidade e cria o hábito de usá-lo. Por exemplo, usuários do Twitter que começam seguindo pelo menos 30 pessoas são mais engajadas e inclinadas a continuar na rede. Logo, seguir 30 pessoas era para eles o momento hará. Conversas, testes e análises são essenciais nesse processo. Uma vez entendido isso, vamos para a primeira área onde as estratégias são importantes, na aquisição de clientes. Ninguém conquista o mercado sem uma mensagem convincente, que se encaixe com o público. E, como a atenção das pessoas está cada vez menor, é preciso transmitir essa mensagem o mais rápido possível e saber escolher os canais certos. O primeiro passo é reduzir as alternativas, testando e focando nos canais que valem a pena. Os orgânicos são ideais para produtos descobertos através das pesquisas na internet. Outra opção é criar programas de indicação, para estimular a viralidade. A viralidade, no entanto, não é um fenômeno tão simples quanto parece. O processo exige muitos testes e otimizações, e depende da qualidade do produto, pois nenhuma estratégia viral consegue salvar uma ideia ruim. Usar convites incorporados ao uso normal do produto, em modelos de negócios onde quanto mais usuários alguém convidar, melhor para ele, são ideais. O Hotmail, por exemplo, colocou um link no rodapé de cada e-mail, convidando para criar uma conta gratuita. Cada vez que alguém mandava um e-mail por lá, o link se espalhava como um vírus. Isso trouxe milhões de usuários em poucos meses. Outra área que o Growth Hacking ataca é a ativação, quando pensamos em formas das pessoas usarem de verdade o produto. Para isso, existem três estratégias. Primeiro, mapear o caminho que leva o momento a rar. Em cada etapa da jornada de compra, existe o risco do cliente desistir. Mapeando, é possível conhecer as taxas de conversão em cada fase e identificar os obstáculos. Segundo, relatório de funil. Ajuda a visualizar a porcentagem de pessoas que passam de uma fase para outra, em comparação com as que abandonam no meio do caminho. Terceiro, pesquisas com usuários. Quando a pessoa estiver confusa numa tela, ou após fazer algo inesperado, é interessante fazer perguntas para saber se a navegação precisa de melhorias e entender o motivo da confusão ou desistência. A primeira experiência do usuário com o produto é também o momento em que ela está fazendo o esforço mais consciente para entendê-lo. Ele está no auge da sua atenção. Ótima oportunidade para ensinar como tudo funciona e mostrar o valor da solução. Notificações no e-mail, celular e call to action são ótimos gatilhos que levam à ação. Tão importante quanto a aquisição e ativação é a retenção. Perder clientes é algo sério, pois para adquirir outro é preciso investir muito mais do que se gastaria para manter o que saiu. É preciso monitorar constantemente o índice de perda de clientes, conhecido como churn. Teste, promoções, notificações mobile e novas funcionalidades, lembrando que novidades devem ser realmente úteis e espaçadas no tempo, para não gerar confusão. Dessa forma, é possível converter o uso do produto em hábito, consolidando a retenção. Além de adquirir, ativar e reter, é preciso ganhar o máximo possível com a base atual de clientes. A estratégia de monetização depende do modelo de negócios. No varejo e e-commerce, o plano é convencer o cliente a comprar mais. Telas claras, produtos com desconto e gatilhos para quem abandona o carrinho de compra são ótimos pontos de partidas para testes. Em produtos SaaS, que são por assinatura, o objetivo é convencer o cliente a continuar ou até fazer um upgrade para uma versão mais cara. A página que lista as funcionalidades e preços precisa ser bem clara e mostrar que o preço faz sentido. As estratégias de Growth Hacking, quando aplicadas com disciplina, podem gerar um enorme e consistente crescimento. É importante que o time de crescimento não se acomode e sempre teste coisas novas. Growth Hacking é mais que um método. É uma filosofia, um modo de pensar. Use esse conhecimento com sabedoria e os resultados virão. Um abraço e sucesso!